E Emmanuel, a razão de nossa alegria, o presente do céu, fora do amor de Deus por nós. Deus o Pai prometeu liberdade ao pecador, para todos viver uma nova chance de salvação. Vamos cantar com alegria, as boas novas de paz, a propria se cumprir, Senhor irmão. E Emmanuel, nosso Deus poderoso, Pai de amor, rei dos reis, que a eternidade é o Pai, ele é santo, Deus. Nosso Deus poderoso, Pai de amor, rei dos reis, que a eternidade é o Pai, ele 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 é o Pai. O Pai chamando, vem, recebe a bênção, meu imenso amor por ti. Em relevo, é o Pai, ele é o Pai, ele é o Pai, ele é o Pai. Basta apenas crer, me reforcear Logo encontraremos com Jesus O nosso grande Deus, Jesus e o poderoso Senhor Nos fechou a profeta aqui O nosso grande Deus, Jesus e o poderoso Senhor O nosso grande Deus, Jesus e o poderoso Senhor